Salve o povo da Macumba! Salve a espiritualidade livre! Hoje eu vou ensinar a vocês como montar um altar para o seu Exu e para a sua Pombagira na sua casa. Mas antes disso, eu já quero tirar o dogma de que não pode cultuar Exu e Pombagira em casa. Ai, como pais de santo, mal intencionados e mal informados, repetem isso igual papagaio. Ai, não pode cultuar Exu e Pombagira em casa, porque vai atrair o obsessor. Primeiro, se Exu é guardião, é protetor em mundo físico e espiritual, Exu vem a afastar o obsessor. Isso já é quebrado. Segundo, esses mesmos sacerdotes que muitas vezes falam isso, às vezes estão nas suas giras e acontece uma situação com o obsessor e quem eles chamam para resolver? Exu. Quantas vezes em determinadas situações, ah, isso, quem resolve é Exu. E daí, o Exu é bom no terreiro para resolver coisas, mas na sua casa ele não é bem-vindo? Gente, eu falo do fundo do meu coração. Se alguém chegasse em mim e falasse, olha, você só pode cultuar Exu no terreiro e você não pode na sua casa porque tem perigos, eu nem cultuaria, porque não tem lógica. Ou mesmo quem fala que tem que ficar na tronqueira do lado de fora. Quem diz? Se o Exu não serve para entrar na minha casa, para que eu iria cultuar do lado de fora? Ou seja, você pode sim buscar o teu Exu e a tua pombagira na tua casa sem nenhum tipo de medo. Entenda primeiramente. Exu e pombagira são guardiões ancestrais coessanguíneos. Então, tem você, seus pais, avós, bisavós, avós, dentro ali, até mais para trás na sua linha ancestral. Um é o Exu, outro é a pombagira. Onde eles viveram, morreram, se curaram no espiritual, estudaram e assumiram o cargo de ser teu Exu, tua pombagira. Eles não gostam nem desse nome. Eles se colocam como guardiões. E eles têm toda a sabedoria ancestral, te conhecem, te acompanham desde que você nasceu. Mas, Patrícia, eu posso montar o meu altar em casa? E eu não sei quem é o meu Exu e a minha pombagira. Pode. Eles sabem que são eles. Basta você se referir como minha pombagira. Meu Exu. Pronto. Não importa. Se você quiser saber qual é a falange, a energia que esse seu familiar ancestral trabalha, é por uma opção. Uma das formas é através do Búzios Negros de Exu. O Israel, meu marido, joga. Quem tiver interesse, entre em contato com a secretaria do clã, que está na descrição desse vídeo. E eles vão te passar todas as informações. Mas, você não precisa. Nós temos pessoas do clã, do culto livre ancestral, dentro do Hotmart, que eu vou falar um pouquinho pra vocês, que tiveram vidas transformadas sem saber qual é a falange. Eu tenho uma pessoa lá no clã que eu acho até bem específico a ela. Ela falou assim, eu nunca soube o nome da falange e eu não quero saber. Eu vou continuar com o outro ano como meu Exu, minha pombagira, porque isso basta. Isso me transformou junto aos conhecimentos do clã. Então, pra você montar o seu altar na sua casa, o que você vai fazer? Eu vou mostrar uma base onde você pode ir acrescentando. Então, você pega, você pode ter uma imagem. Tá vendo? Tem imagens que vem escrito assim, pombagira. Não tá nome. E você vai consagrar a sua. Tem imagens de Exu que não tá escrito nada. Tá vendo? Tá nem escrito, nem o nome de Exu. Você vai pegar uma imagem como essa. Super tranquilo de você encontrar. Você vai pegar ali, ó, uma quartinha com asa. Lembra da pombagira assim? Quartinha, gente, sempre com tampa e água. Água. Tem religião que coloca, ah, põe dendê, põe champanhe. Gente, dendê é no padê, champanhe é na taça. Quartinha é água. E vai ser trocada a cada sete dias. Se você, às vezes, essas de barro, ela pode puxar um pouquinho mais. Olhou lá, depois de uns três dias, baixou, não tem problema nenhum. Vai lá, complementa. Depois de sete dias, você troca. A do Exu é assim, ó. É sem asa, tá? Ela é mais retinha. Você vai colocar ali, ó, um tridente de Exu. Esse quadradinho pro seu Exu. E um de pombagira. O tridente significa os quatro elementos. Água, ar, fogo e terra. Aterrando sempre tudo que a gente deseja na nossa vida. E você vai colocar ali um punhal. Aqui eu peguei dois pequenininhos, porque é o suficiente. Não tem problema nenhum, tá? A gente usa aqueles punhais maiores. É quando a gente trabalha com a espiritualidade. Vai fazer trabalho espiritual. Mas aqui na minha mesa aqui da Mulambo, ó, eu tenho um igual. Tá vendo? É um outro. Esse aqui é novinho. Que eu trouxe aqui pra vocês verem. Um punhal. Esses elementos são maravilhosos. Que o Exu, ele vai usar o punhal, o tridente, o elemento ferro, pra aterrar alguma energia negativa. Patrícia, minha quartinha embolorou. Não, tem problema. Lava, troca água. Muitas vezes, o Exu, o que ele vai usar a quartinha água? Pra descarregar na água energia negativa que viria sobre você. Então, que bom. Se aconteceu dela embolorar. Mas, Patrícia, ele não embolorou. Isso é um sinal, então, que o meu Exu não tá descarregando? Não, é inscissional que você tá bem. Fique em paz. Deixa o elemento trabalhar. E aí, você pode pôr ali, ó, um copinho pro seu Exu, uma taça pra sua pombagira. E o que eu passei aqui pra vocês? Junto com a vela. Ah, faltou uma coisa que também é muito importante. Uma pedra pra cada um. No clã, a gente explica a fundo o que não dá pra eu explicar aqui. Mas, a pedra significa o ocultar. É uma ligação do seu coração com o coração com o seu Exu. E a gente ensina lá todas as coisas do ocultar. Mas, você põe uma pedra, uma pro Exu e pra pombagira. Quando você acende a vela, que aqui está, você, nesse momento, junto com o incenso... Ih, isso aqui é tão baratinho, gente. Tá? Isso aqui é o que eu uso pra mulambo. Junto com o incenso, você vai estar trabalhando os quatro elementos. Água, ar, fogo, terra. O ar já é disponível. Né? O ar já existe. Só que quando a gente põe o incenso, a gente vê ali o ar. Nós estamos em matéria. Isso é importante pra gente. Então, você vai estar aqui, né? Com ar, com fogo, pedra. É elemento terra. É maravilhoso. E a água das quartinhas. O que que você vai fazer? Todos os elementos, você vai lavar quando chegar da loja com pinga. A imagem, não precisa lavar com pinga, não sai a tinta. Pega um paninho, passa assim com pinga. Tudo você lava. Aí, antes de você usar, você vai consagrar o altar. Ou seja, você põe uma bebida pra ela, uma bebida pra ele, ou um copo de água. Sem problema nenhum. Você acende o incenso, acende uma vela e você vai declarar. Eu, vou dar um exemplo no meu nome, Patrícia, consagro essa imagem à minha pombagira. Se você sabe o nome, você pode comprar já a imagem certa. Né? Ou, ai, Patrícia, comprei esse nome e depois eu descobri que é uma mulambo. Eu posso usar? Pode. Sem problema nenhum. Eu consagro essa imagem à minha pombagira. Essa imagem ao meu Exu, essa quartinha e todos os elementos. E que esse canto aqui na minha casa, esse altar que eu estou fazendo, seja o meu canto de conexão, de trazer a força ancestral pra minha vida. É um momento de meditação. Aqui vai estar a minha proteção e a força e o poder do meu Exu e da minha pombagira. E você vai ver como isso é poderoso. E daí, gente, você pode ir complementando. Segue a sua intuição. Eu adoro muito isso daqui, né? Ele tem até um obelisco aqui em cima. Eu tenho isso daqui de Exu. Eu gosto muito também. A cada sete dias, três dias, mais ou menos, eu troco a água. Mas eu gosto muito desses copinhos com pedra. Então, eu deixo várias cores de pedra dentro. Isso é uma opção minha. Você pode pôr uma rosa artificial. Você pode pôr um caldeirão. Você pode, junto à firmeza, também, trabalhar com a vela palito. A vela pode ser uma pros dois. Ou uma pra cada um. Segue a sua intuição. Mas pode ser uma pros dois. Bebida sempre separado. Cigarro ou charuto separado. Patrícia, posso você dar um charuto pro meu Exu? Um cigarro pro meu Exu? Pode. Patrícia, eu fumo, fumei. E eu não quero ter acesso a cigarro. Minha pomba gira meu Exu, aceita incenso? Sim. Teu Exu sempre vai buscar aquilo que é melhor pra você. Patrícia, eu te vi isso com álcool. Eu não posso mexer com bebida. Já me disseram que Exu não aceita água. Mentira. Água é o elemento mais poderoso. Sente qualquer dificuldade com o álcool? Põe água na taça. Só que daí você põe na taça. Tá? Não tem problema nenhum. Põe na taça e a da quartinha é da quartinha. E você vai montando um altar cada vez maior. Vou até mostrar aqui pra vocês mais ou menos. Olha que bonitinho. Olha que coisa mais linda. Que vai ficar. O seu cantinho do seu Exu, da sua pomba gira. Feito tudo pela tua mão. Feito tudo com a tua energia. É o altar mais poderoso que tem. Tem gente que tem dificuldade de encontrar a imagem ou não se conecta com a imagem. Eu, particularmente, que nem essa imagem que eu mandei fazer pra Mulambo. Eu gosto muito. Eu vejo muitas imagens de Mulambo. E o Israel também de Padilha. Ele fala que não tem nada a ver a cara da Padilha. A gente sempre tenta pegar a imagem que a gente sente mais. Mas tem gente que não encontra imagem. Você pode também fazer um altar com quadro. Olha aqui. Um altar com quadro aqui, ó. Tá de uma pomba gira, de um Exu. Aqui até peguei uma outra referência, ó. De caveira. Peguei uma referência também pra quem gosta. Você pode montar um altar de Zé Pilintra na tua casa. Pra vocês verem como eu uso isso, ó. Esse daqui, ó. Eu mandei revelar pra minha Mulambo. Eu adoro essa imagem. Eu adoro. Ela fica na minha mesa o tempo inteiro. E você faz a consagração. Da mesma forma que eu expliquei. Inclusive, gente. Os quadros que eu mostrei aqui. Não o da Mulambo. Porque esse aqui é especial meu. Mas os quadros que eu mostrei aqui. A firmeza com tridente, punhal. Nós vendemos na loja Casa da Moça. Quem tiver interesse em montar o seu altar. E já ter a base. Que é o punhal, o tridente, a quartinha. O quadro. Aqui é porta-retrato, na verdade. Ele tem apoio pra você pôr na mesa. Tá? Entra lá no nosso link. Tá lá no nosso site. www.clanovaordem.com.br Tem a parte da loja. Aí você vai lá e coloca a firmeza de chu e pombagira. Quadro. E vai chegar. Aí, na sua casa, entregamos. Brasil inteiro. E o seu altar, ele vai ficar lindo. Lá nós vendemos também uma parte que eu uso na minha casa. Eu gosto muito de deixar. Uma vela de sete dias. Então, já vem até o suporte com uma vela de sete dias, bicolor, preto e vermelho. Onde você vai pegar e deixar o seu altar aceso. Mas não deixe de acender sua vela palito. Porque é muito bom deixar o altar aceso. E ali, você acender a vela palito. E a gente tira os dogmas, tá? Teve uma vez que eu vi uma sacerdotisa falar assim. Não pode deixar a vela de sete dias no altar de Exu. Porque prende o Exu na vela até ele acabar. Ela acabar e ele não vai trabalhar. Gente, é uma cabeça muito pequena, né? Todos os elementos que você usa pro teu Exu, ele vai usar pra você. O Exu não vai ficar preso a uma vela. A vela é pra nós. É para nós. O Exu compartilha. Ele pega a energia da vela que você está oferecendo a ele. Pega os elementos que você está oferecendo a ele. E vai devolver a você. E você pode ter nesse canto o momento de você conversar. Pedir. Pode acender vela todo dia. Pode acender uma vela uma vez por semana. Tudo depende da tua intenção. Da tua conexão. E pode montar o seu altar. No seu quarto, sim. Na sala. Numa cozinha. Patrícia, você falou que Exu, né? Que eu falo muito isso. Exu não é cachorro pra ficar do lado de casa. É do lado de fora de casa. Mas tem gente. Que às vezes o familiar. Tem gente do clã que fala isso. O familiar não gosta do cigarro, do charuto. Ou às vezes tem alguma intolerância. Prefere que fique do lado de fora. Eu tenho uma consulente que montou um lindo. Perto da churrasqueira dela. Pode montar. Não tem problema. Não precisa ser no baixo, no médio, no alto. Onde você se conectar. Pensa o seguinte. É o seu local. Tá? É o seu local. Pensa que você vai estar ali. É o momento de você ir lá, acender a vela, ter conexão. Porque, gente, no clã a gente explica isso. Não adianta pegar a vela, acender a vela, colocar tudo e virar as costas e ir embora. Não. É momento de conexão. Com o teu Exu. Com a tua pomba gira. Então, quando você for escolher o local, pensa que é o local que você vai ficar confortável. Eu, Patrícia, eu gosto muito de montar num móvel que eu tenho em casa. Que é tipo um buffet. Ele não é nem tamanho de mesa e também não é muito baixo. Ele é mais médio, assim. Porque eu sempre que faço as minhas césias, eu gosto de sentar no chão. Então, eu gosto de ficar assim, perninha de índio. Eu sento ali, acendo. É a minha forma. Se você gosta de ficar em pé, monta num local que vai ser mais confortável. Gosta de ficar sentado por uma cadeira? Põe do jeito que você vai ficar mais confortável. É o seu local. O único perigo que tem, que eu vou alertar a vocês. Cuidado com a vela perto de cortina, de colchão. Mesmo a vela de sete dias com suporte. Cuidado. Quando for acender a vela, o que eu aconselho? Isso aqui, ó. Suporte de vela. Eu não me lembro se na loja vende. Mas dá uma olhada. Suporte de vela de alumínio sempre. Por quê? Às vezes tem gente que firma a vela no prato. Pode firmar, ok? Mas, gente, pode acontecer de estourar o prato. Por duas coisas. Às vezes o eixo pode usar pra descarregar alguma energia negativa. Ou pelo calor da vela. Ele é quente. Ele pode dar um pau. E se você não tá? E se pega ali e daí tá numa base que nem que a minha mesa tem um... Uma toalha de tecido. E aí? Vai pegar fogo? Entendeu? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Com vela, com cortina... É... A vela com a cortina. Com uma toalha. Com um colchão. Então, presta atenção sempre com isso. Ok? Então, vocês vão ver como o seu altar vai ficar lindo. E se você quer se aprofundar no culto a eixo e pão vagira. Buscar essa força ancestral. Pra ter esse altar. Lá nós explicamos com detalhes. Tudo bonitinho. Do ocultar. Pra fazer tudo isso. Entendendo o que é ancestralidade. E entendendo que você tem tudo isso pra quê? Pra buscar a força espiritual. Pra ter direção espiritual. Para aplicar na tua vida amorosa, financeira, espiritual, familiar. É isso que o eixo é. É sabedoria ancestral. E no clã, nós ensinamos tudo isso. Onde nós temos mais de 150 vídeos gravados. E toda quinta-feira, às 18 horas, tem um encontro. Numa quinta-feira, com o eixo. Onde vai estar lá no último módulo. No penúltimo módulo. O próximo, né? Sempre vai aparecer o próximo. E na outra quinta-feira, um plantão de dúvidas. Comigo e com Israel. Onde você vai poder deixar no chat as suas dúvidas. E nós vamos tirar. E trazendo sempre o conhecimento ancestral. Pra tua vida. E o clã, gente. É um valor irrisório por ano. Irrisório. Nessa data de hoje que eu estou subindo esse vídeo. De 27 de setembro de 2024. O valor tá R$177,00 o ano. Dá pra parcelar até em 12 vezes de R$17,00 e R$67,00. A partir do dia 1º de outubro de 2024. Vai pra R$247,00 o ano. Ainda é um valor irrisório. Também dá pra parcelar em 12 vezes de 24. Alguma coisa assim. E você vai ter acesso pra assistir e reassistir. E você ter a sua liberdade espiritual. Conhecimento espiritual. E o clã, gente. O link está na descrição desse vídeo. Onde você vai acessar lá. Você vai colocar assim. Quero fazer parte. Tem toda uma explicação. Minha e do Israel. Quando você for pra página de pagamento. É no Hotmart. É uma plataforma mundial. Nós temos membros do clã do Uruguai. Japão. Estados Unidos. Muitas pessoas do Brasil. Você vai se cadastrar. Com seu nome. E-mail. E telefone. Presta atenção no e-mail que você está colocando. Porque nesse e-mail você tem que ter acesso. Quando você fizer o pagamento. O Hotmart vai te mandar uma senha. Do seu próprio e-mail. Você baixa o aplicativo do Hotmart. Ele é um laranjinha. Baixou. Você entra com o seu e-mail. E a senha que chegou no seu e-mail. Depois você pode mudar a senha. E lá nesse aplicativo vai ter tudo. Pra você assistir e reassistir. Quem não quer acessar pelo aplicativo. Também pode acessar pelo Hotmart. Você joga Hotmart no Google. Você vai ver toda a bandeira do Hotmart laranja. E tá assim ó. Acessar meus cursos. E daí você entra com seu e-mail e sua senha. E pode assistir pelo computador. E é gigantesco. Gente. Do fundo do meu coração. Tudo que está no clã. Eu sei. A quantidade de pessoas que está crescendo nessa egrégora. Tudo que está no clã. Cada vez que vocês assistirem um vídeo meu. Um vídeo do Israel. É todos os ensinamentos que Exu nos passou. E que transformou a nossa vida. Financeira. Amorosa. Familiar. Espiritual. Eu falo do fundo do meu coração. Eu amo Exu. Amo. Não por imposição. Eu amo porque eles conquistaram o meu respeito. Porque eles nunca me cobraram nada. Eles sempre despertaram a nossa força. Vocês vão chegar num ponto que Exu e Pombagira vão ser pra vocês seus melhores amigos. Você vai ter uma relação com Exu de amizade. Eu não tenho medo da minha mulambo. Eu não tenho medo do meu João. Eu tenho respeito. O mesmo que eles têm por mim. Eu não tenho medo deles fazerem nada pra mim. Porque eles nunca vão fazer. Eu sou responsável que eles me ensinaram. Pelas minhas ações. E o que eu agir. E o que eu plantar. Eu vou colher. Não é punição deles. Então todas as minhas atitudes, por conhecimento que eles me passaram, é porque eu me amo. É porque eu sei que se eu fizer alguma coisa, eu vou colher. Não é eles que vão me punir. Eles nunca vão prejudicar ninguém. Exu não prejudica. Exu é transformação. E essa transformação você vai ter cada vez mais na tua vida. Entendeu? Por isso, gente, que eu falo. Eu sou o clã. Eu sou livre com orgulho. E quando os membros do clã, que só quem tá no clã do Hot Marche, sabe, fala eu sou o clã, não é o nosso clã. É eu sou o meu clã familiar. Eu sou a força do meu Exu e da minha pombagira na minha vida. É o meu ancestral. É a minha ancestral. É isso que é o clã. É a liberdade de você escolher as coisas boas da sua vida. Você olhar e falar, eu sou livre porque eu não quero isso. Eu quero uma outra energia. Eu não quero escassez, eu vou atrás da prosperidade. Eu não quero manipulação, eu vou atrás da minha liberdade. É liberdade de escolher o que você quer e o que você não quer. Sem interferência. De pai de santo mal intencionado. Tentando manipular a tua vida. E nós temos também na loja os produtos do clã. Nós temos a garrafinha de água. Nós temos o copo. Nós temos a xícara. Tá até tomando café aqui, ó. Ela tem o nome do clã dos dois lados. E a camiseta do clã. Onde nós escolhemos essa frase que diz assim. Toda vez que eu precisei de um amigo, Exu esteve comigo. E ela tá escrito clã atrás. Isso daqui é levar o nome do clã? Não. É levar dentro de você, numa referência, a força do teu clã familiar. Do teu Exu e da tua pombagira. E, gente, espero que vocês passem as barreiras do medo. Monte o seu altar. Passe as barreiras do medo. Se puder fazer parte do clã. Eu tenho certeza do que tem ali dentro. De transformação. E se você aplicar, a sua vida vai ser transformada. Mas primeiro você tem que confiar no teu Exu. Confiar na tua pombagira. E, naturalmente, eles vão fazer você confiar em você. E aí a sua transformação começa a acontecer. Larecho! Salve o povo da macumba! Axé! Até o próximo vídeo!